Na verdade, o que o Zaiú jogou aqui Olha o estilo que os... Maestro Ele diferenciou, cara Ele é pausa, 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 pausa Para, 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 para Caramba, mano Sentindo um negócio aqui, mano Tem uma parada aqui, mas O que é que você está sentindo, cara? Uma certa má digestão Uma queimação, velho Tem uma parada aqui, tem uma parada aqui Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu não estou mentindo bem Eu tenho pra você sal de frutas eno, craque. Para! Alívio da azia e má digestão. Porque esses dois tiros do vinho aqui deixaram a gente enjoado. E esse programa agora também vem oferecimento de sal de fruta eno. Agora com um novo sabor tônica. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário. Como a galera da Los Grandes e o pessoal da Loud. Então não perca tempo e acesse agora.